Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br. Bem-vindo ao 69º DrApple News, toda sexta-feira trazendo as notícias fresquinhas da Apple para vocês. Agradecer a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Sandro, Armin, estão sempre mandando notícias aqui para mim. Lembrar vocês também a respeito dos podcasts, os links estão aí na descrição. Bom, vamos lá pessoal, essa semana a gente tem algumas notícias aqui de comemoração, por exemplo, no dia 21 de outubro, na verdade de 91, foi lançado esse carinha aqui, que é o PowerBook 100. Ele foi o primeiro mobile, o primeiro equipamento móvel que a Apple fez e que realmente fez um sucesso. Dois anos antes, a Apple já tinha feito o Portable, o Macintosh Portable, que inclusive eu mostrei para vocês aqui. Mas o Portable não fez tanto sucesso quanto esse aqui. Esse sim, realmente foi algo absurdo, inclusive o Scully, John Scully, que era o CEO da Apple nessa época, tinha alocado aí um milhão de dólares para o desenvolvimento desse produto, que acabou rentabilizando aí um bilhão de dólares. Vendeu pra caramba, ele abocanhou 40% do mercado de portáteis naquela época. Então, realmente foi um produto de realmente muito, mas muito sucesso, principalmente naquela época, nos primórdios. Então, primeiro aí o tataravô do Macbook que nós temos hoje. Depois a gente tem também, comemorando ainda em outubro, no dia 19 de 92, o primeiro Mac com CD-ROM, você lembra? Com o kit multimídia, né? Quem lembra dessa história toda? Os computadores não tinham esse tipo de equipamento naquela época e esse Macintosh, que é o Macintosh 2 VX, ele veio aí com o kit multimídia com o CD-ROM já embutido no equipamento. O preço dele era R$ 2.949 a R$ 1.889, dependendo da faixa, do tipo de configuração. Também foi um computador que fez muito sucesso por conta dessa questão da multimídia que estava chegando aí para os computadores, né? Agora esse aqui é o Performa 6360, esse aqui eu trabalhei muito com uma máquina dessa, me lembro direitinho, em 96 que ele foi lançado. Eu fui trabalhar com ele só em 99, 2000, eu fui trabalhar com uma máquina dessa. Em 98 eu ainda peguei um pouquinho do iMac coloridinho e depois acabei pegando máquinas mais antigas num outro serviço que eu tinha. Era um PowerPC, máquina muito boa, realmente muito boa esse Performa. Legal, nostalgia. Mas vamos lá, vamos para as notícias então mais atuais, né? Depois da gente mexer aqui um pouquinho com a história. Vamos falar a respeito da atualização. Foi lançada uma atualização de segurança, o 14.1 e o 14.1 do iPadOS e do iOS. Com correções de erros e com melhorias aí do sistema. Então é bom que você faça a atualização. Se você não fez, pode fazer um backup antes do iPad, do iPhone, tanto na máquina quanto no iCloud e depois mandar ver na atualização, tá bom? Bom, aí para os pessimistas de plantão aí com relação ao iPhone 12, parece que a demanda está maior ainda do que o iPhone 11. Para vocês terem uma ideia, o Ming-Chi Kuo está dizendo aí que nas primeiras 24 horas, cerca de 2 milhões de pedidos de pre-orders foram feitos aí do iPhone 12 e do iPhone 12 Pro. E agora no começo de novembro vai ter o Mini e o Pro Max, né? Foi liberado aí para a gente fazer a pré-venda, a pré-compra, na verdade, né? Agora a gente está vendo aí que a gente sempre vai ver gente reclamar, né? Ah, porque não ficou bom, porque eu não vou comprar nunca mais e tal. A Apple acabou e tal. Não tem isso, né, pessoal? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Vai ser sempre assim, né? Então, fiquem um pouco tranquilos com relação a isso. A internet acaba sendo um repositório de muita gente ter coragem para reclamar, né? E poucos para poder elogiar. Então, a gente acaba tendo uma impressão errada aí do mercado apenas com o que a gente vê pela internet. Tem que realmente falar com a turma, conversar com o pessoal para você ver o que eles estão achando. Bom, pessoal, isso é outro caso aqui para a gente quebrar um pouco de paradigma, achando que só no Brasil que tem falcatrua, só no Brasil que tem sacanagem. Para vocês terem uma ideia, essa Aeroflot, que é a maior empresa aérea da Rússia, foi pega aí num esquema de contrabando de equipamentos da Apple e entre 50 milhões de dólares de equipamentos roubados aí que a equipe trazia por debaixo do pano. Botava na mala aí um montão de equipamentos, né? 100, 200 equipamentos e traziam escondidos aí da alfândega. Foram pegos aí e vão sofrer sanções graves com relação a isso. Para quem acha que é só no Brasil, né? Bom, Apple Watch SE, que acabou de ser lançado, inclusive aqui no Brasil, alguns usuários, se eu não me engano, da Coreia do Sul, estão enfrentando algum problema com relação a aquecimento do aparelho. Então, se você comprou um SE, fique atento se o aquecimento vai causar algum dano na tela, assim como a gente está vendo aqui nas fotografias. E, obviamente, isso vai estar coberto na garantia, tá? Olha lá, ele dá uma manchada na tela por conta de aquecimento, principalmente se você fizer exercício, exigir mais do equipamento. O BenTV já está aí acompanhando a gente, né? Beleza, vamos lá. Para quem joga, para quem gosta de jogos aí, o Microsoft Xbox App, o aplicativo, agora vai deixar você fazer a transmissão do jogo através do iPhone e do iPad. Então, você vai poder jogar remotamente. Muito legal, era um recurso muito bacana. Jogar remotamente através do iPhone e do iPad com o seu console lá conectado à internet, né? Coisa que a gente não podia fazer antes, agora vai poder. E para quem não gosta do Xbox, para quem prefere o PlayStation, a outra novidade dessa semana é que o PlayStation 4 e o PlayStation 5 vão ter suporte no próximo mês para o aplicativo Apple TV. Então, se você consome vídeos, Netflix e outros aplicativos de streaming utilizando o teu PlayStation 4 ou 5, você vai poder agora utilizar também o aplicativo Apple TV para ter acesso aos filmes, aquelas séries que a Apple tem feito para o programa Apple TV, tá? Inclusive, ver os anúncios da Apple, tudo por esse aplicativo através do seu PlayStation. Legal? Próxima notícia. Essa aqui eu lembrei da Regina Vanucci. Regina, olha lá, um rumor aí que vai de encontro... Vai de encontro, não vai contra, né? É, vai de encontro, né? Vai contra aí o que a gente tinha falado nas outras semanas. Parece que o Apple TV aí, o rumor é que vai ser postergado para 2021, o novo hardware, né? Aí não é um aplicativo Apple TV, é o hardware mesmo que você liga na televisão. Então, aí tem rumores aí controversos. Vamos ver o que vai rolar, se vai ter realmente um Apple TV esse ou no próximo ano. A gente vai esperar aí. E assim que tiver confirmações, com certeza eu vou falar aqui para vocês, tá? Próxima notícia, com relação ao AirTags. O AirTags que a gente ficou esperando que fosse lançado junto com o iPhone, não veio. A gente viu um rumor na semana passada que talvez a Apple prolongue, empurre um pouquinho o lançamento do AirTags mais para frente. Eu até acho válido fazer isso para não embolar com tanto lançamento que a Apple está fazendo, e também por conta dessa situação, né? Tem muitos países aí que estão tendo restrição de saída, de movimentação e tal, as pessoas estão ficando mais em casa. Então, não tem porquê, não é o momento exato de você lançar um rastreador. Eu até concordaria se a Apple postergasse isso para o ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o rumor aqui é que ele vai ter dois tamanhos diferentes, um maior e um menorzinho. Também acho interessante ter um maior e um menorzinho. Não sei o que isso representaria em termos de tecnologia, de alcance, de potência de sinal. Enfim, ainda tudo muito nebuloso. Vamos aguardar. Próximo aqui é com relação ao 5G nos dois chips, né? A gente sabe que o iPhone tem dois chips, né? É um chip eletrônico interno, que você não remove, e o chip da operadora mesmo que você pode inserir. E hoje, só o chip da operadora que você consegue o sinal de 5G. O chip interno, o chip eletrônico ainda não tem, mas a Apple está planejando aí para as próximas atualizações já liberar esse 5G também para o eSIM, né? O SIM eletrônico. Agora uma patente bacana com a questão do MagSafe que o iPhone 12 trouxe para a gente, né? Aquele imã na parte de trás, ou então as capinhas com imã na parte de trás, que também é legal. E a Apple já está inventando aqui outros equipamentos, aqui outros acessórios para você poder aproveitar na parte de trás do iPhone. Muito legal, para você poder colocar teu AirPod, cartão de crédito e tudo mais. E aí vem um monte de novidade, com certeza nessa esteira o pessoal vai inventar um monte de coisa, né? Bem legal. Bom, aqui com relação ao iPhone 12, poderá custar até 14 mil no Brasil. Aí é o pessoal da Mac Magazine que está fazendo essa projeção. É mais ou menos a mesma projeção que eu costumo dizer, né? Que é botar um zero a mais, né? Então o iPhone mini, por exemplo, lá nos Estados Unidos, começa por 699 dólares. Aqui, 6.999. O iPhone 12, que começa por 799 dólares lá nos Estados Unidos. Aqui, 7.999. Então é só botar um zerinho atrás e tudo bem, né? Um absurdo, realmente um absurdo o preço disso. Mas a gente não sabe se realmente vai ser isso. Ainda é um rumor. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui o lançamento finalmente do iPad. O iPad começa a ser vendido aqui no Brasil, começa com o preço de 399, 3999, né? 4 mil reais, com o de Wi-Fi 32 gigabytes aí para o novo iPad. Legal, pessoal? Então, para quem estava esperando aí, agora já pode ir lá na loja e comprar e aproveitar o teu novo iPad. Certo, pessoal? Pessoal, aproveite os cursos novos lá no site do Dr. Apple, iOS 14, iPad iOS 14. Em breve vão sair os novos cursos. E aproveita para se matricular tanto no acesso ilimitado quanto no acesso por 90 dias, o que for melhor para você, para você poder aproveitar melhor o teu equipamento, entender melhor como ele funciona, conhecer todos os recursos e aí ganhar bastante tempo e produtividade. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.